Bom, galerinha, hoje a gente vai testar uma prancha nova. Olha aqui, olha aqui, ainda tá no plástico. Prancha nova! Bom, galera do meu bela, tô de volta. Eu tô aqui direto da praia de Passos de Arcos. É das minhas praias favoritas. Tem um vídeo que eu fiz aí dessa praia com meus amigos. Vou deixar aqui no card pra vocês darem uma olhada, se vocês não conhecem a praia ainda. E hoje eu trouxe uma pranchinha nova. Essa pranchinha aqui, ó, uma pranchinha do Pierre. A galera da Pride, que é meu patrocinador, me mandou. Hoje eu vou dar uma testadinha nela e vou falar um pouquinho pra vocês aqui do que eu achei da prancha. Eu vim pra um dia marolinho aqui em Passos de Arcos, até porque a prancha não tá furada, gente. Não furei a prancha. Eu queria abrir a prancha aqui na praia pra vocês. Então não era bom eu ir pra Carcavelos. Hoje tá bem grande lá, tem umas ondas até. Mas eu queria fazer o test drive da pranchinha. Trazer ela aqui pra praia sem tirar o plástico. Pra tirar o plástico com vocês, que é a melhor coisa da vida, tirar o plástico. Bom, tem aqui algumas informações que são legais da gente falar. Mas eu posso falar isso em um vídeo. Fazer um vídeo especial falando aqui das pranchas, dos materiais, que eu acho que é legal também. Mas assim, essa prancha basicamente, o bloco dela é PP, né? Que é um polipropileno. Então a pranchinha é um pouco mais resistente, um pouco mais dura. Esse bloco já é um bloco bem pró, bem profissional. E tem uma fibra de carbono. Uma fibra de carbono, né? Stranger. Meu inglês é cachorrão, galera. Tem uma forma da prancha, né? Parece ser uma prancha bem legal. É a prancha do Pierre, que é o brotherzão da Pride também, que é uma máquina. Eu tenho uma prancha da Pride também, que é a Queen High. Eu vou até botar ela aqui também em cima pra vocês darem uma olhada. E o site da Pride tá com uma promoção também, galera. Vocês entrarem lá com o código do Onda Bela, vocês têm 10% de desconto. Então, se vocês estão pensando aí em comprar materiais de bodyboard, eles mandam pro mundo inteiro. Então, vale a pena dar uma olhada. Eu vou deixar o site da Pride aqui em cima. Então, aí é uma coisa legal aí pra quem quer comprar um equipamento novo. Agora sim! Vamos tirar esse plástico! Caracoles! Agora a melhor parte. Tchan-tchan! A prancha, depois que tira do plástico, ela fica mais bonita. Caracoles! Passar parafina agora. Ó, eu tô marcando aqui, galera. Ó, eu faço a primeira marcação do meu cotovelo, onde é que eu fico mais ou menos com o cotovelo, né? Ó, agora eu já passei aqui, ó, que é a pegada da mão. Passei até aqui também, é branco, mas eu passei também. E aqui na mão eu gosto muito de passar, eu vou até passar mais aqui, ó. E aqui também, não sei se tá dando pra ver direitinho, ó. Eu passo que é onde eu seguro os dedos de baixo, né? Bom, e agora tem uma manhazinha aqui que eu vou ensinar pra vocês, que é só quando a prancha tá nova, tá? Pelo menos assim que eu faço. Também tô dando essa dica aqui. O jeito que eu faço, que funciona pra mim, eu tô mostrando pra vocês, tá bom? Basicamente, quando a prancha é zero quilômetro, tipo essa, eu dou uma leve passada de parafina aqui, ó. Porque justamente ela veio com aquela goma, né? A prancha fica muito lisa quando ela é nova. Lembrando que eu fiz um vídeo da parafina, eu explico pra vocês, basicamente, que não passa parafina aqui nessa parte da prancha. E realmente eu não passo, mas quando a prancha é nova, a primeira vez que eu vou pra água com ela, eu passo porque ela vem com angoma. Então a prancha, quando ela é nova, ela é, tipo, é muito escorregadinha. Então eu passo, basicamente, só de levezinho aqui, como vocês viram. Só pra, tipo, dar uma... ficar um pouquinho mais grudadinha, assim, no meu corpo. Mas a prancha precisa, você precisa se mexer na prancha, né? Pra manobrar, pra acelerar, pra atrasar na onda. Esse movimento que você precisa ter, às vezes você passa parafina muito, demasiado, na parte aqui do peito, da barriga. Acaba que você não consegue se mexer na prancha, e isso vai influenciar diretamente aí a sua performance no bodyboard. Aqui a dica que eu dou é deixar assim, ó. Depois eu dou até uma passada com a mão pra... ficar em todos os lugarzinhos, né? E sabe o que é isso, galera? É porque essa goma, parece que ela se espalha. Goma é cachorra. Tipo assim, tu passa parafina no lugar, parece que ela encontra um lugar que não tem parafina pra te atrasar no surf. Então, é bom dar uma espalhada. E pronto, ela tá... não tá tão bonita quando eu... com uma tireo plástico, né? Mas acho que agora ela tá surfável. Então, bora pra água! Uhul! Bem provável aí que eu vou ter que pegar a prancha na areia, porque eu tô sem o lixo, sem o strap, né? Então, vamos lá! Vamos brincar agora! Muito bom roubo, tá, galera? Todo descabelado! Bom, a prancha pega uma velocidade boa. Bate em vertizinho! Bate em vertizinho! Fiquei ali na espuma, olha como é que tava o cabelo, galera. Altos penteados! Agora com o cabelo mais arrumado... Fiquei ali na espuma, tentando voltar aquela ninjaria. Mas a prancha desenvolveu bem, assim, na manobra. Não sei se deu pra perceber aí. Muito na filmagem, porque eu tô segurando a câmera na mão. Não é a melhor opção, mas é legal pra estar falando mais com vocês. Galera, olha, eu tô surfando sem lixo, sem cordinha, né? Sem strap. Mas não é muito legal surfar sem, não, tá? Então é bom sempre ter um equipamentozinho de segurança, tá bom? E aí, galera? E lembrar também de se inscrever aqui no canal, tá? Eu sei que eu sou chata sempre com essa historinha. Mas tem muita gente que assiste os vídeos e não é inscrito. Se inscreve aí que eu vou ficar amarradona, tá bom? Ó, camboinha! E aí, galera? E aí, cara? E aí Música Música E aí galera, tá vendo também por ter sido de ter uma cordinha, um leste, um shopping, um equipamento de segurança que é o strap lixo. Então você tem que ficar toda hora vindo pegar e assim, pra quem tá começando, é um equipamento que tem que ter galera. Música Música Bom galera, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se vocês estiverem interessados em comprar algum equipamento de bodyguard, se fizeram desconto aí do Onda Bela, eu vou deixar aqui embaixo, explicando direitinho como é que faz. Mas, espero que vocês tenham curtido e a gente se vê no próximo episódio. Tamo junto, beijão. Música Música Música